Salve, salve, família! R1515 na voz, naqueles piques, naquelas crocãs, se apaga aquela reação. E quem é que soltou outro bagulho aí? Do Chainsaw Man? Sei lá, mano. Ah, que cai a... Valeu? Não consigo ler esses bagulho, não, de anime. Mas é o Rodrigozinho, chama a vinheta e vamos que vamos, meu parceiro. Antes do play, tá ligado? Como é que eu escrevi? Deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, ativa a porra do badala, me segue na rede, se eu salve, tá parecendo até o seu YouTube de cada dia. Seja um milho de respeito a todo mundo, igual o Fortaleza, seu amigo que estiver precisando o melhor possível, vou abrir esse bagulho aqui que eu tô ficando com calor. Desgaramento, tá ligado? E outro bagulho, vou até jogar esse cabelo aqui pra cima aqui que tá foda. É... Mano, galera que curtiu as thumbnail que tá rolando no canal, tá ligado? Eu tô falando, eu não tô aparecendo aqui, agora eu estou aparecendo. É porque eu estou nervoso, sacanagem. Eu quero dar um pito mesmo. É... Tabaquinho, hein? É tabaquinho isso aqui, porra. Valeu? É tabaquinho, não acha que é outro bagulho, não. Pega a visão. Já ouviu o som? No som tá denominado lá, porra. Escuta ele que tá na descrição. Não, mas voltando aqui, ó, o bagulho sério. As thumbnail que vocês estão vendo aí, Se vocês estão curtindo, mano, na moral, eu devo isso ao mano que tá aí o link na descrição, valeu? O link tá na descrição aí do thumbnail, do thumbnail maker, valeu? E sim, porra, eu peço pra vocês, mano, Se vocês puderem seguir o meu nó, tá ligado? Se vocês precisarem de algum thumbnail, de algum... O que que ele faz mais também? Faz arte de capa de canal, tá ligado? Faz logo, faz intro de live, faz uma porrada de bagulho, mano. Designer, tá ligado? Vai lá e segue o menor, o trabalhozinho da hora, o menor faz, qualidade, mano. Brota lá, valeu? Vamos fortalecer. E vamos pra esse bagulho aqui, mano. Poucas ideias. Let's go, let's doze minutos. Fudeu, mano, é longe pra caralho. Let's go, let's get it up. Bem, tranquilo, né? O cara é pica, moleque. Meu pai, quem paga agora sou eu. Não me olha assim, ao menos tem o breu. Um cachorrinho e a raiva que Deus me deu. Olha a coxita, hoje o dono venceu. Vendi meu rimolipático, que eu nem te conto. Pra pagar minha dívida é cara, meu voe é longo. Nasci na miséria, vivo um eterno tombo. Sonho em comer pouco gelé, ter uma mina e pronto. Mas, mano, aqui eu já tô como. Trabalho pra humanos que mais pareciam os monstros. Sigo trabalhando, outros matam os demônios. Pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus ombros. Dando meu cachorro, que é metade motosserra. Sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra. Desculpa, fera, o mundo dá uma bela merda. Foi nessas trevas, que ela suspirou nas minhas pernas. Quem clama a paz, eu sei que só fala demais. Somos iguais, não ligo ou não quero, então sai. Achou que eu seria o herói daqui. Da Shonen Jump, eu piso em heróis assim. Jens Salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho. Jens Salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho. Jens Salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho. Jens Salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho. foi sofrido mas esse seguiu minha vida escutei que o sangue cura e disse tome do meu sangue serei o seu amigo não me abandone como já fizeram antes me salve eu vou salvá-lo contrato realizado caçadores de demônio e a cusa eu vou pagar a dívida do meu pai eu vou quitar nem importa qual trabalho e a cusa vai me dar só tenho a perder o amigo que eu fiz o resto não importa desde que eu siga assim mas foi de madrugada que eu recebi o chamado demônio num galpão preciso fazer o trabalho meu chefe tava estranho o silêncio só pesado o demônio ele acusa eu caio no emboscado fizeram um acordo com o demônio zumbi traz caçador contigo e vou trabalhar pra ti mas todos foram enganados se jogaram e me enganei criei uma vida de descanso mas na morte eu virei cheio salmei cês pedem por que posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho cheio salmei cês pedem por que posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho cheio salmei cês pedem por que posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho cheio salmei cês pedem por que posso salvar teu dia mas teu medo jogando os lixo e parça o bicho que eu e menino eu já não tô mais vivo só lembro do grito meu sangue latindo os vindo chamando e ouvir o faraí que eu penso do karma fiz escraça e vidro da franca na ponta da faca a boca quase perda na minha alma só que eu sei que eu sou cura e meu parça parça minha vida é tua vaga você realiza no sonhos e também as minhas salas mas foi quando eu percebi que consciência eu recoprava pochita deu coração meu vida é uma nova saga virando meio demônio e meio o que compõe no peito a corda da serra a cela quebrei no coma no fundo alegria o carrasco claro temos um zumbi com uma horda ao seu redor e a custa vai até mim todos fortes e com as preocupações não é preciso puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo serra assim mais fácil olha eu de novo cheio também enterra a cola igual proteja o seu pescoço rio eu tava no mundo foi quando me apareceu uma garota caçadora de demônios como eu só pude pedir um abraço tava com tanto medo ela me apressou com força se eu não tava morrendo ela me sussurrou te mato aqui você vira meu cachorro eu perguntei o que ganharia com isso me respondeu que eu teria todo dia um pouco gelé esse pau um cafezinho olha pochita eu tô vivendo um sonho emocionado me entreguei de coração sei que as vezes pareça um tanto metonho mas foi assim que eu entrei em ação sendo aleatorio eu dei o que mantenho poco eu dei o que Eu tô curto não, mas pô, mistura tá maneiro, velho Posso só bater o dia, mas seu medo é o que manda Tem um tipo de lugar legal, mano, é um tipo de lugar legal, pô É da hora, mano É uma história, né, irmão? Vai ser 3-bit, será? Agora é algum pra dar uma acalmada? Mesmo a minha história Menos calote, cara Obrigado Ou não lembro, pode ficar pesado do nada, velho E é antes Eu já não tenho medo Qualquer coisa é um degrau pra quem de baixo veio Vem, conhecer Contratos à parte Eu amei Conhecer Contratos à parte Eu amei Conhecer Contratos à parte Eu amei Contratos à parte Comenta, pessoal Ai totally Contratos à parte Agora eu me tornei um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Um maldito como... Um maldito como Shinsomei Ei, Marceline! Tão cedo, brinquei com desespero Inveja de meu irmão Sempre estando em primeiro O mais falado, o mais amado Sempre bom comigo Sempre bom comigo O meu primeiro amigo Demônio, seu justiça, benefício Não me prendo longe demais A tudo e graça como vício Eu não confio Demônio, espete todos como lixo Mais medo, mais forte Ficam sem medo Não volto a vir Aceito o contrato A escolha a espaço Em troca da minha vida Os vergonhos é o caso Aceito o contrato A escolha a espaço Em troca da minha vida Os vergonhos é o caso Não escolhendo O que machuca mais O que machuca mais Não poder salvar ninguém O que machuca mais biasagem que eu sou bem o que machuca mais O que machuca mais Experimente E não me responsa Ah Arredж E não me responsa Tudo foi perdido, meu irmão, minha família é meu amigo E o vilão nem mais fora vista Só passam um tiro pra retomar pra esses seres vivos Demônio pistola, conheça o demônio que seguiu quando cê foi embora Depois não pergunte o que choca, ficou legal de trabalho morrer e dar bosta E tu acha que eu choro, eu fumo um cigarro pra cada morte lá fora E eu gosto desse cheiro na roupa e tendo negócio Que eu prefiro a fumaça do que o segue dos nossos Sei que é uma casca, a vida te passa Eu tô pelos meus, mas o mundo é uma faca Levada no meu peito, sei que não controla Levada no meu peito, sei que não controla Proibir as armas como a resposta Não foi a solução, mas vi alguma melhora Essa mídia tão foda O acidente deixa gerando perdão Tem cateamento e age iguais cobras Enfim, eu sei isso que gera oposta Violência escorre por centros de gente de rota Se folga no quintal finge ser bom patriotas Mas via no vizinho, vocês irem pelas costas Veja o que sobra, correndo pelas sombras Com medo de armas, guerra sem drogas Não se enganem, liberdade que mostra Uma vida vacia, trancada em suas paradas noia A defesa de copas, produtos desolam Quanto mais remônios pelas ruas Normalizam matança e se criam mudança Hoje se corta no pano do céu Como um maldito Shinsomei Eu sou um maldito aqui também Como um maldito Shinsomei Eu sou um maldito aqui também O que machuca mais? Se olhar eu fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém O que machuca mais? Se olhar eu fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém Eu sou um maldito O que você tinha, vim morrer Não tenho tempo Milhão de cigarro Até a raposa me deixou de lado Não tenho tempo Milhão de cigarro Até meu vício me lembra você Chora por ti Agora é o que eu posso fazer Não tenho tempo Aceito contar Descontrar Não tô contando Isso eu Isso eu te contar Te valendo tão pouco Futuro A cidade cinza Agora que eu sei Tô ficando tão louco Esse é o preço de um quarto Eu tô vendo Relímpio Não tá vendo eu sou fraco Aki Hayawa Como passa o mudar isso Aki Hayawa Aki Hayawa Mas pra aguentar Eu só quis me fingar O futuro é demais Porque foi procurar Só me fez encarar O futuro é demais Mas pra suportar O futuro é demais O futuro é demais Mas pra suportar O futuro é demais Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus unicos amigos São esses demônios Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus unicos amigos São esses demônios São esses demônios Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus unicos amigos São esses demônios Agora entendo Irônico, irônico Aprende a respeitar Esses demônios E a culpa é de um anjo Porra, não vai mais gravar a câmera Porra Ai, câmera tá foda Ai, câmera tá foda, família O que eu não fiz Que eu não fiz Eu fiz sim Eu fiz sim Aquela 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 No meio ali Quando vai passar pra outra parte Né Nossa, outra música Porque a primeira Eu não lembro Se eu ouvir lá Não sei lá Eu posso estar viajando Já também Mas é isso É outro vídeo Bom, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês queriam Que eu trago Da próxima vez aí Deixa o like Se não se inscreve Se não for inscrito Vai ter 20k Que tomando essa metinha E eu vou ter que fazer Uma vaquinha Um apoia-se Um bagulho Pra mim Comprar uma câmera Velho Essa câmera não tá dando mais Eu não consigo mais Gravar no meu celular Porque não consigo mais Liberar espaço Naquela porra Vou ter que fazer Esse bagulho, mano Logo menos Eu vou estar fazendo aí Eu vou estar divulgando Se vocês quiserem me ajudar, mano Tá ligado? Vou ir juntando As pouquinhas aí, mano E é isso, mano Valeu Se vocês me apoiam Bota aí nos comentários Se vocês me apoiam também Se apoiaria, tá ligado? E fortaleceria Porque, porra Não tá dando condição, mano Toda hora Fica travando Por parando, velho Foda Mas é isso, família Tamo junto Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Que eu traga Pra vocês no vídeo E perdão Isso aí que aconteceu, mano Me desculpa, tá ligado? Mas é isso, mano Aconteceu, entendeu? Pra mim não perder a reação Eu vou postar assim mesmo Fé Vou tentar editar aí Tentar cortar essas porra Mas De resto é resto, mano Comenta o que vocês acharam Se inscreve Seja um vídeo Despeitado, mano Igual o Fortalecer Se eu tiver precisando O vídeo possível Tamo junto E até a próxima, mano Valeu? E se puder Seguir um amigo da Thamby Lá no Instagram O link tá na descrição Eu vou fortalecer pra caralho Valeu? Tamo junto Até a próxima A gente ligou até sozinha De novo, mano Deu nem dois minutos Gravando, caralho Tá foda, velho A paciência vai com o homem Extorando Valeu, família Se inscreve aí Pra me ajudar, família Se inscreve aí muito Comenta muito Compartilha pra caramba aí Porra Deixa a gente comentar aí Se vocês botam a fé Me ajudar a comprar uma câmera Tá ligado? Eu vou fazer uma Aqui aí Vou botar uma porra Na descrição aí E aí Vamos juntando aos poucos Não tá dando isso aqui Não dá não É isso, família Tamo junto Até a próxima Se eu conseguir gravar, né? Não tem isso Mas Espera Quando tu não tem A gente vai tentando fazer Do jeito que der, né? Fazer o que? É o que nós tem pra hoje Pelo menos tem alguma coisa, né, mano? Graças a Deus Muita fé, mano Fui É o que nós temos aqui? É o que nós temos aqui? É o que nós temos aqui? É o que nós temos aqui?